Vamos falar mais uma vez de negócios, gente? A WEG ultrapassa a Ambev e se torna a quarta mais valiosa da Bolsa. O comentário é de Bruno Meier. A WEG desbancou a Ambev e se tornou a quarta empresa mais valiosa da nossa Bolsa Brasileira, a B3. A multinacional catarinense, maior fabricante de motores elétricos do mundo, vale, neste momento, mais de 194 bilhões de reais, atrás apenas de Petrobras, Banco Itaú e a Vale. Em 2023, o faturamento da WEG atingiu 32 bilhões de reais, o que a fez ser uma das maiores empresas de tecnologia industrial do mundo. No primeiro semestre de 2024, as ações da empresa tiveram um crescimento de 15,4%, muito impulsionado pela presença no setor de motores elétricos. A empresa tem 52 parques fabris espalhados em 15 países. A sede da WEG é em Jaraguá do Sul, ao norte de Santa Catarina, mas metade da receita da companhia vem de fora do Brasil. A empresa tem uma curiosidade ainda. Ela é conhecida por ter se tornado, ao longo dos anos, uma fábrica de bilionários com o maior contingente de brasileiros na famosa lista da revista Forbes. Inclusive, a mais jovem bilionária do mundo é uma das herdeiras da empresa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.